Começamos o programa de hoje falando sobre o solo. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, a cada cinco segundos, cerca de um hectare de solo é perdido por causa da erosão. E um dos principais motivos é o manejo incorreto da terra. Uma estimativa da FAO aponta que o fenômeno atinge cerca de 80% da terra agricultável do planeta e é a principal ameaça ao solo saudável para a agricultura. Diante desse cenário, como avaliar a situação atual do solo da sua propriedade? Esse é o assunto que conversaremos com o agrônomo especialista em agricultura sustentável e regenerativa, Sérgio Pimenta. Sérgio, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Oi, Michele. Prazer em rever você e também poder falar com os ouvintes do canal Rural. Prazer todo nosso, Sérgio. Vamos lá. Como é que o produtor, Sérgio, pode avaliar a situação do solo? Quais práticas de conservação são mais eficazes para prevenir a erosão e manter a saúde do solo a longo prazo? Michele, a forma mais fácil, mais imediata de ver a condição do solo realmente é a produtividade. Então, se você tem uma produtividade constante ou que vai incrementando, significa que o trabalho que você está fazendo está no rumo certo. Agora, se você tem cada vez produtividades menores e custos aumentando, tem alguma coisa errada. Outro aspecto importante são as análises de solo, as análises químicas de solo, que elas dão os parâmetros ali de suficiência de nutrientes e também se os nutrientes estão equilibrados, de forma a oferecer uma nutrição adequada para as plantas e fazer com que elas se resistam mais a pragas e doenças. Mas eu acho que uma questão que está ligada às práticas que são, às vezes, negligenciadas pelos produtores é a questão do monitoramento, das análises de estrutura do solo. Que é importante o solo, além da questão de ter ali seus componentes químicos, ele precisa também de, às vezes esquece, de água e ar. E isso só é possível através de um bom manejo, práticas de conservação que envolvem insumos produzidos no próprio local, no próprio sistema de produção, que são as raízes, que são a biodiversidade de micro-organismos do solo e de plantas no ambiente, a cobertura do solo e a matéria orgânica que você vai acumulando com o manejo bem feito. Então, acho que esses são os parâmetros para serem observados. Mal comparando com um automóvel, a questão de, ali no painelzinho, você tem a velocidade, seria mais ou menos a produtividade, a análise química de nutrientes, a gente poderia associar com o marcador de combustível. E a questão da estrutura do solo é o marcador de temperatura, que mostra se você não está exigindo demais do sistema, que pode, ali, digamos, entrar em colapso, como num carro iria fundir o motor, porque você está estressando demais o sistema. Perfeito. Sérgio, a rotação de culturas é apontada como uma prática para otimizar a utilização do solo e reduzir a degradação. De forma simples, como é que ela pode ser colocada em prática? O importante, assim, de forma prática, você não deve repetir a mesma cultura na mesma estação do ano. Então, se você, por exemplo, plantou soja, no outro ano você vai plantar milho no verão, e no inverno você também vai fazer uma substituição. Lógico que isso tem implicações econômicas e tem que ser bem planejado. E você não tem que fazer isso todo ano, você tem que estabelecer um plano de rotação de culturas, de forma a modificar as raízes de plantas que estão explorando aquele solo, utilizando aquele solo, alternando as culturas, eventualmente aproveitando janelas entre um cultivo e outro para fazer uma adubação verde, um mix de plantas de regeneradores do solo. Então, essas são as práticas mais comuns, mais adequadas. E por que é importante essa rotação de culturas? Às vezes o pessoal confunde um pouco dois conceitos, que é compactação, que é aquele processo de retirar, adensar o solo mesmo, por efeito de máquinas. E uma outra questão que é o adensamento, que é o manejo, é o fato de você não ter diversidade de plantas, não ter raízes que exploram o solo ou que crescem em profundidades diferentes, aí com isso, com a chuva, vai havendo um assentamento, digamos, das camadas do solo, diminuindo o ar e a água. Então, é importantíssimo essa rotação para regenerar a estrutura do solo. Perfeito. E uma ótima pergunta, Sérgio. É importante que o produtor tenha um histórico com os resultados das análises químicas e físicas do solo e como que isso pode ajudar a ter um manejo, evitar a erosão, ter um manejo mais sustentável? Essa é fundamental. Não adianta você fazer um ano e esquecer o que fez no ano passado. Você tem que construir um histórico de manejo. Você precisa entender um histórico de manejo que você está implementando para verificar se as práticas que você está utilizando são adequadas ou não àquele seu contexto. Então, rever as análises químicas, as análises de produtividade, as análises de estrutura do solo, no ano passado, retrasado, e associar isso ao manejo que você fez, que garante uma melhor tomada de decisão. Perfeito. A análise de solo precisa ser refeita de quanto em quanto tempo? Normalmente se faz em um ciclo anual, mas você vai ter culturas, por exemplo, como hortaliças, que às vezes se faz a cada ciclo de cultura. Depende um pouco do nível de produtividade que você está desejando, do nível de desempenho que você quer. E além das análises de solo, tem as análises de folha também, que podem se compor todo esse conjunto de parâmetros de acompanhamento. Perfeito, Sérgio. Meu querido, muito obrigada pela participação aqui no Planeta Campo. Eu te agradeço, viu? Foi um prazer. O prazer é nosso, Sérgio. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Whap, melhor solução para enfardamento de algodão. 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. ABCZ de todos. Apoio, SLC Agrícola, Apoio, SLC Agrícola,